Salve galera, no vídeo de hoje, calma que não é vídeo de como tocar Hoje a história aqui vai ser outra, o conteúdo tá show de bola Eu vou pedir pra você assistir esse vídeo até o final Porque com certeza vai abrir demais a mente de você no mundo da guitarra Então vem comigo, antes de tudo não se esquece, se inscreve aqui no meu canal Deixa aquele joinha maroto No final do vídeo, comenta que eu quero muito saber a sua opinião E claro né amigo, não dá desgosto, ativa o sininho Então sem mais, bora de música, vem comigo Bom galera, minha primeira música na guitarra É uma história até engraçada né, porque eu tenho um carinho especial Pela primeira música que eu aprendi a tocar E eu tenho certeza que vocês se lembram Qual que foi a primeira música que eles aprenderam a tocar no instrumento de vocês A minha, por que ela é especial? Porque eu precisei aprender essa música pra passar um teste pra uma banda Pra ser guitarrista de uma banda Então é um lance muito especial Porque teve dificuldade, teve aventura no meio Bom, eu vou tocá-la pra vocês verem A música é bem bacana e fica até o final do vídeo Porque o conteúdo é bem legal, vocês vão gostar Vem comigo Gente, eu tenho 32 anos né, eu toco desde os 15 anos Eu toco há 17 anos Há anos luz atrás, não tinha o YouTube Não tinha nada que facilitasse Então, o que eu tive que fazer pra tirar essa música? É companheiro Tirar de ouvido É... Pensa eu Tinha um mês de guitarra Agafanho outro na minha mão assim, ó Virgem, porque era virgem Não tocava nada nela Eu tava aprendendo digitação Comparmônios, coisa simples Os caras me chamam pra fazer um teste de uma banda Viu eu tocar e falou Não, você... Você tem que tocar Eu falei, você tá maluco, velho? Não dou nem meio bem direito O que eu vou fazer? Os caras queriam que eu fizesse o teste Então, eu tive que tirar a música de ouvido Porque na minha época, gente Não tinha YouTube Não tinha internet Não tinha nada disso Eu vou explicar os fatores pra vocês Como que o negócio era Por exemplo Se eu queria tocar a música Ou eu tinha um amigo que tocasse muito E esse cara, ele porventura Ele ia me ensinar a tocar Ou ele ia ser um puta de um vacilão Ia falar, não, se vira aí Eu me matei anos pra estudar isso aqui Pra que que eu vou te ensinar? Aí, ó, já... Já acabava com a vida Aí você vem Escola de música Quando você vai pra escola de música, amigo O que que acontece? O professor, ele vai ensinar as ferramentas Pra você tirar a música O professor não gosta de ensinar a música Porque O que que é que ele não deixa o aluno preguiçoso? Às vezes o aluno vai Aprende uma música Aprende outra Ele, ah, já aprendi as músicas que eu queria Ah, eu não vou estudar o que o professor passou E ele tá certo O meu professor, por exemplo Se eu pedia a música pra ele Meu, ele ia ficar bravo Ele ia falar Não, não sei o quê Então eu nem pedia, velho Ia lá estudar as coisas E era isso Mas tinha o pior de todos os fatores, gente Eu acho que esse aí Quem é da minha época Que tá vendo esse vídeo Vai ter pesadelo depois disso aqui Que eram as revistinhas Aquelas revistinhas Eu vou fazer um vídeo mostrando Essas coisas pra vocês um dia Essas revistinhas, gente Era um negócio tenebroso Porque você tinha que ter sorte na vida De vir certo aqueles negócios lá Já começava que só vinha cifra, né Bracinho do violão pra você aprender Aí tava lá Iron Maiden Feel of the Dark Tá, as notas lá Beleza, eu vou bater um sol natural Mas eu quero aprender o riff Você não ia aprender o riff Esquece E vinha errado a maioria delas Era triste Era um negócio que doía o coração Era um desgosto Eu queria tacar fogo naquilo lá Você chegava em casa Ia bater com a música no rádio Tudo errado Você, ai meu Deus Vou tacar Tacava fogo, velho Mas lógico que tinha a classe A Das revistas, né, gente A classe A Ninguém esquece Era aquela revista Que era mais cara, né O negócio vinha, meu Vinha logo Steve Vai na capa Você, puta Tem um Steve Vai Na hora que eu abrir Vai sair Bunny Jane Na minha mão, assim Eu vou sair tocando Vinha tudo lá Vinha exercício Vinha a música toda partiturada Tablatura Não tinha como você não tocar, bicho Era um negócio lindo Então era guitar player Guitar class Guitar cover Cara, era um negócio que você Tinha que esperar de mês em mês Lançar e ficar na banca Assim, ó Esperando o tiozão abrir Quando ele abrir É que você Vai ter Switching No Mind Vai ter Switching No Mind Eu vou tocar aqui no Slash Você abria Smell like Team Spirit do Nirvana Você não Imagina que negócio tenebroso Você esperar o mês inteiro Pra chegar e não ter a música Que você queria tocar Era triste mesmo Hoje em dia, né, companheiro Você tem o YouTube Você coloca lá Quero tocar Switching No Mind Tem cara ensinando Você a tocar com os pelos do rabo Você vai aprender de qualquer jeito Gafanhoto Você só não aprende Porque você não quer Quero tocar a música do Naruto Como tocar? David William tá lá ensinando Eu não tinha Essas mordomias A gente sofria Ralava Tinha que ser raçudo Meu, na minha época Nos 90 Meu, ter banda de rock Era tipo aqueles filmes Que o cara, sabe Ficava olhando no cartaz O flyer Tipo Um dia eu vou tocar nesse palco Era tipo isso Era um negócio muito legal Hoje em dia, né, gente Não vou falar de hoje em dia Melhor não falar Era uma coisa especial ter banda Ser guitarrista, então Meu, aquela época Gritava Iron Maiden Metallica As bandas Fritavam a sua alma Você queria tocar Então, tipo assim Meu, um teste numa banda de rock Eu tenho que passar Beleza Fui fazer o teste Falei, não, vou lá Primeiro eu vou assistir O ensaio dos caras Chegou lá, né Meu amigo que viu eu tocando Me colocou no céu Falou, esse cara aí A guitarra olha pra ele A guitarra tem medo dele As cordas tremem e estoram Eu falei, você tá maluco, mano Não fala um negócio desse, não Gente, na hora que os caras Deu o play No som deles lá Aparecia o CD Os caras tocavam igual CD Eu falava pro brother Que me chamou Mano, eu vou embora E não, você vai ficar Eu não sei nem dar meio Eu semitono todos os bandes Você me traz aqui Assistir o ensaio Os caras, você vai fazer o teste Vou dar uma música Pra você tocar Se você tocar essa música Você vai tocar todas Eu falei, mano Os caras vão me dar Alguma do Iron Man Sei lá Sei lá, gente Ia dar os negócios Difícil da época Eu falei, mano Não vou tocar Aí os caras falaram Mas essa é uma música De uma banda nacional Eu falei, ah, é? É Na época, né Nacional Chama aí Porque Renato Russo Falava que Pra tocar a música do Legião Bastava quatro notas Eu falei, ah Eu com aquelas revistas A pilha de revistas Tá tudo errado Mas eu tento acertar na hora Vem, manda Falei, essa banda Ah, vem com o tio Vou tirar Desóio e fechar disso aí Chegou na hora, amiguinhos E pra tirar essa música E era uma música Que você não achava Em lugar nenhum Meus amigos que tocavam guitarra Não sabiam tocar essa música E os que tocavam Não queriam ensinar Foi um terror na minha vida Eu falei, meu Deus E agora? Eu não vou passar no teste Eu não vou conseguir tocar É um negócio de louco Ralei, ralei, ralei E tirei, gente E o grande detalhe aí Nessa história toda É que a gente dá muito valor Pros caras de fora A gente dá muito valor Pros caras de fora Tipo assim Quero tocar igual Slash Não sei o que Então Guitarista nacional Brasileiro pra mim Não era nada Entendeu? Tipo, eu queria saber Dos caras da gringa E quando eu me deparei Com uma música nacional Que era difícil Falei, meu Naquela época O Angra voava Mas eu não conhecia o Angra Mas o Angra tava aí Kiko Rafael Meu, tinha uns caras Do Charlie Brown Mas eu não me apegava muito No som brasileiro O negócio era internacional E eu me assustei, gente E assim É um solo Que eu carrego ele Até hoje Eu lembro Que foi ele Que fez eu ter A minha primeira banda de rock Os caras olharem pra mim E falarem assim Você tá dentro da banda E tipo Eu agradeço a essa música Até hoje Por toda a minha trajetória Bom Deixa eu mostrar pra vocês Qual que é a música Que eu tô falando Que eu sou Que eu sou Que eu sou Que eu sou Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal